Música Só quando o vento sobe o meu vento Eu fico voando no meu pensamento Espero mais entre a cada manhã Chegou a ponte, grave canela Janela e fico no ar de pena Música Brilha no céu de novo no estrela Suplando a luz e a luz seu olhar Para não ter com o sonho perdido Eu sinto suplência de novo encontrar Choro meu rito, seu nome ao vento Eu fico voando no meu pensamento Espero mais entre a cada manhã Chegou a ponte, grave canela Eu fico curtindo a minha janela Do censo há passe de novo Do conto há muito calor Do conto há muito tempo